Então, essa foi uma das boas notícias na defesa dos direitos das mulheres. O Google tem um instituto no qual ele cria um prêmio nacional que já foi feito na Índia, no Reino Unido e no Brasil. Eles fizeram agora a edição brasileira, que é como usar a tecnologia a favor de causas sociais. E aí a Temes, junto com o Instituto da Mulher Negra de São Paulo, Guilherme 10, inscreveu um projeto que era criar um aplicativo de mobilização social contra a violência e também de apoio, de proteção em relação à situação de violência. A gente ganhou o primeiro prêmio, ganhamos um recurso do Google para desenvolver esse aplicativo. Ele funciona basicamente da seguinte forma. Em primeiro lugar, se as mulheres fazem a denúncia, chegam na vara da Lei Maria da Penha e recebem uma ordem de proteção, elas têm esse aplicativo disponibilizado nos seus celulares. Então elas podem, junto com a ordem de proteção, que é de fato um pedaço de papel, ter também um botão de pânico, digamos, um botão que aciona os serviços de segurança. Agora, essa seria a primeira função do aplicativo. A segunda função do aplicativo é que ele, como ele georreferencia, ele tem um GPS, ele diz onde essa pessoa está, ele vai acionar a rede de promotoras legais populares existente, que é uma rede de lideranças comunitárias que fizeram cursos em direitos das mulheres, conhecem e se mantém como uma rede de solidariedade à defesa dos direitos das mulheres, que tem em Porto Alegre, tem em outras cidades do Rio Grande do Sul, tem nos 27 estados do Brasil. Então o aplicativo, ele avisa, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, de que a mulher está em perigo, e avisa também as suas vizinhas. Ele dispara cinco SMS para a rede social da vizinhança. É um projeto, a Recém saiu, foi dia 8 de maio que o Google anunciou, então a gente já recém está conversando, montando um plano de trabalho, mas nossa ideia, a gente defendeu que o piloto deveria ser no Rio Grande do Sul, inclusive, porque é onde tem Patrulha Maria da Penha, onde tem uma secretaria tão forte, e provavelmente a gente vai poder fazer aqui mesmo, no próximo semestre. Como se chama o aplicativo? Chama PLP 2.0. A ideia é que o aplicativo seja um desenvolvimento mesmo, tecnológico, do que é o Programa de Promotoras Legais Populares. Que, aliás, acabou de fazer um convênio com a Secretaria de Políticas da Mulher, com a SPM, ali no Tudo Fácil. Que fica na porta de entrada, doutora. Super porta, né? É uma porta maravilhosa. Então, ali dentro do Tudo Fácil tem um balcão, que é do Serviço de Informação à Mulher, que são as PLPs, que voluntariamente tem um plantão de revezamento, elas estão lá de manhã e de tarde, atendendo, dando informações sobre tudo. Que bom. Especialmente sobre as nossas políticas, né? É. Porque como vocês falaram anteriormente, tu tinha dito, um dos elementos, acho que foi a Patrícia, é um dos elementos desafiador da política que as mulheres não sabem para onde ir. Exatamente. Que não sabem da política, não conhecem, né? Então, ali no Tudo Fácil, 70% segundo os números da Secretaria de Planejamento, 70% das pessoas que circulam por ali são mulheres. Ótimo, milhares de pessoas. Que faça o acesso. É, são 100 mil pessoas por mês, é uma coisa assim, né? Números muito significativos, em parceria com a Temes, né? Bom, não dispensa comentários, né? Pela sua trajetória também de trabalho. E com as promotoras legais populares, o que nos dá também, vamos dizer assim, uma musculatura no sentido de poder mobilizar a sociedade, ou seja, as meninas que estão lá, que são líderes, lideranças comunitárias, poder levar a nossa política. Desculpa, Denise. Uma é tua aluna, né? É. Uma delas, inclusive, é integrante do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Violência, lá da faculdade, a gente vê o engajamento, o compromisso, né? E a importância dessa formação, porque é um plus a mais, elas acabam sendo multiplicadoras, né? Na comunidade. Inclusive, a estar engajada vai fazer estágio num centro de referência, né? Em direitos humanos, para atender mulheres em situação de violência. Que bacana. As pessoas começam a se entrelaçar para o bem, né? Isso é uma forma de empoderamento, porque a violência contra a mulher, uma das estratégias, justamente, a promoção da autonomia econômica, que também é essa estratégia de sensibilização, porque, através da formação de PLP, elas se dão conta, muitas vezes, às vezes, daquelas violências, ou papéis de gênero naturalizados. Situação cultural, vamos dizer, de violência. E acabam engajando os homens também, né? Muitas PLPs engajaram os companheiros, os maridos, né? Ótimo. Agora, professora Patrícia, além desses serviços já instituídos, de que maneira as manifestações de rua que envolvem mulheres, as marchas formadas por mulheres, podem estimular o fim da violência ou o surgimento de novas políticas ainda em favor da mulher? As marchas são muito importantes, por exemplo, a Marcha das Margaridas, né? Foi uma das que mobilizou para ter uma política específica para a mulher do campo, né? E que aí surgiu, o Rio Grande do Sul até foi privilegiado, né? Ficou com dois ônibus, né? Que são ônibus lá, uma política nova, né? Que tem uma equipe mínima que recebe formação. Aonde que circula? A Ariane pode até falar melhor, mas eu tive... É também uma porta de entrada, né? Estou eu me passando aqui nas portas de entrada da rede. Eles vão para o interior, eles vão fazer um itinerário, né? Eu tive o privilégio até de orientar uma das coordenadoras desse projeto lá, que trabalha na Secretaria de Política para as Mulheres. Pois é, existe alguma pública voltada especialmente para as mulheres do campo e mulheres negras que sofrem, além do preconceito e ainda o racismo? Na verdade, em relação às mulheres do campo, nós temos os ônibus Lilás, né? Foram dois ônibus que nós recebemos da SPM Nacional, uma parceria do Governo do Estado. Nós também temos investimento nessa política, né? Por óbvio. E em parceria com os municípios também. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento para poder fazer essa referência aqui, né? Esse registro, a importância dos prefeitos e das prefeitas se mobilizar em relação à aplicação de política para as mulheres. É no município que as mulheres vivem, né? E é lá que nós precisamos ter mais investimentos. O papel da Secretaria Estadual é de articular esse processo. Os ônibus que nós recebemos, ele tem um papel bem específico de atender a população do campo, quilombolas, né? E aí, comunidades tradicionais de cada região do país. Aqui nós não temos floresta, né? Mas nós adaptamos a nossa realidade. Então, as mulheres do campo, mulheres de assentamentos, vários assentamentos já receberam o nosso ônibus. Quilombos também. Esse é um trabalho que nós fazemos em parceria com o Movimento de Mulheres, como disse a professora Patrícia. Foi o movimento, foi a Marcha das Margaridas que pautou a presidenta Dilma para que a gente pudéssemos, nós pudéssemos ter essa ferramenta hoje à disposição da população. Então, para as mulheres do campo, em parceria com o Comitê Gestor, que é composto de mulheres, do Movimento de Mulheres do Campo, que direciona a ação desses ônibus. Então, não é só a gente que define, né? A gente ajuda, mas é o Movimento de Mulheres que direciona a ação. E para as mulheres negras, especialmente, nós tivemos algumas ações, né? A questão do Estatuto da Igualdade Racial, assim como a Maria da Penha, está nas provas públicas aqui no nosso estado, né? Foi o movimento da nossa secretaria também. Além disto, a questão desses atendimentos mais específicos em relação às mulheres, acaba, em situação de vulnerabilidade, acaba atingindo as mulheres negras, especialmente, que infelizmente são as mulheres em situação, maior situação de vulnerabilidade, aqui no nosso estado também. E, além disso, essa formação que nós estamos agora apostando com os comunicadores e comunicadoras, porque ela é uma formação em gênero e raça. A atuação da nossa secretaria, ela sempre tem essa perspectiva, gênero e raça. A gente sempre trabalha a questão das mulheres negras como uma prioridade, até por conhecer a realidade das mulheres no nosso país. E, aqui reitero, né? Na pirâmide social, as mulheres negras estão... Agora, muito importante mesmo o estudo, né? Tanto a obrigatoriedade de estudo em concursos públicos estaduais, não só da Lei Maria da Penha, mas também do Estatuto da Igualdade Racial, né? Importantíssimo, porque muita gente talvez não tenha interesse, ou não teve acesso ainda, enfim, em ler e saber, e o fato de ter que estudar para um concurso público te obriga a saber alguns pontos que talvez sejam desconhecidos da maioria. Inclusive, esse foi um dos conteúdos, falando de formação de gênero e raça, ali a PUC fez parceria com a SPM, através da FDRH, o primeiro curso de especialização em gestão de políticas por uma perspectiva de gênero e raça. Então, elas estão recebendo o certificado desse primeiro curso, que aborda todos esses conteúdos e envolveu várias mulheres negras, organizações feministas negras, também gestores da saúde, né? Trabalhando nessa perspectiva da assistência social, coordenadoria da mulher, de diferentes políticas, né? Inclusive, da área da educação. Então, vai ter um produto que é um livro, que eu acho que vai ser bem importante, porque ali vai ter todo o produto que é das alunas, dos trabalhos dessas alunas de diferentes áreas, inclusive da Secretaria de Política das Mulheres, né? Que a Ariane fez a prefácia, né? Então, ele está no forno, ele deve estar saindo agora. Já tem um nome, já tem um título nessa obra? Tem, é, Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero e Raça, Diálogos Interdisciplinares, porque tem várias formações. Já fica aí a divulgação. Agora, falando nessa linha de políticas públicas, vem aí a Copa do Mundo, e aí volta à tona a questão da exploração sexual de mulheres e meninas. Está sendo pensada alguma ação específica para esse período do Campeonato Mundial em Porto Alegre, já que é uma das cidades-sede? O governo do Estado tem uma articulação conjunta em relação à Copa, ou seja, não tem uma determinada secretaria que tem uma ação individual, né? Mas, óbvio, a nossa secretaria está dentro desse comitê, que está discutindo várias ações. Nós vamos ter, dentro dos postos aí de atendimento, que o governo está organizando também a participação de servidoras da nossa secretaria para prestar algum tipo de informação ou de ajuda. Nós também tomamos o cuidado de colocar o nosso plano de mídia, que a gente costuma dizer, na linguagem mais técnica, para a rua agora nesse período da Copa. Então, os bus doors já estão circulando, ou seja, aquele espaço atrás do ônibus com o nosso 0800, informando da rede de LAS, ou seja, as mulheres que vão chegar em Porto Alegre vão visualizar isso. Estão nos táxis também, agora deve estar começando, deve sair do forno, como disse, né? Os espaços atrás, na parte traseira dos táxis também, com o mesmo anúncio, falando da rede, dando o número de telefone. E também muitos outdoors que nós vamos colocar na cidade. Então, as mulheres que chegarem em Porto Alegre vão saber que aqui não é um território qualquer, né? Nós somos um território de garantia de direitos das mulheres e é essa cara que a gente quer deixar na cidade agora quando começa a Copa. Ou seja, muita possibilidade de informação das mulheres, sejam gaúchas ou não, ou estrangeiras, que estiverem no nosso país e no nosso estado, vão saber que aqui, se elas precisarem de alguma ajuda, tem o telefone, tem o endereço do centro de referência Vânia Araújo. E, enfim, outras ações que nós estamos discutindo também. Por exemplo, vai ter ali o acampamento Farroupilha, né? Agora vai ser reeditado nesse período, meio fora de época, em virtude da Copa. E lá nós vamos ter um estande também, junto ao CTG 35, que, aliás, tem a primeira patroa da história do Rio Grande do Sul, uma mulher liderando um espaço que é extremamente machista e conservador, né? Que são os CTGs, com todo o respeito, que eu também já participei, mas é. E nós estaremos lá com um estande para receber as pessoas também no CTG 35. Então, são várias ações em parceria com esse comitê da Copa que o governador criou. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza. Na sequência, como está a aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Se você também é vítima de violência, já denunciou, sabe como procurar, sabe como ter acesso e punir os culpados, a gente fala sobre isso depois do intervalo. E nós estamos de volta com o Mobiliza de hoje. Daqui a pouco, as nossas convidadas vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você aí pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Mobiliza TV. Olha, os números divulgados pelo mapa da violência em 2012 são assustadores. Uma mulher é assassinada a cada uma hora e meia. E dessas, 30% tinham medidas protetivas. Eu pergunto à Dra. Denise, até que ponto a Lei Maria da Penha está auxiliando para que as mulheres tenham a coragem de denunciar os casos de violência? A Lei Maria da Penha está auxiliando. E as mulheres têm coragem de denunciar, tanto que o número de denúncias aumenta ano a ano. No entanto, é preciso uma contraparte disso, que é exatamente o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem que entender que este é um grave problema na sociedade brasileira e se equipar para atender decentemente as mulheres. Até, muito recentemente, os Estados contavam com uma vara da Lei Maria da Penha, na capital, as cidades do interior não tinham, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, apenas recentemente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concordou em ampliar o número de varas. E isso é uma resposta inadequada do Estado, no caso, o Poder Judiciário, a uma demanda real da sociedade. A Lei Maria da Penha foi fruto de um caso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de homicídio e depois de 12 anos não tinha tido o seu inquérito policial concluído. O sujeito nunca tinha sido preso, não tinha tido punição nenhuma, ela tinha ficado tetraplégica, paraplégica, andando de cadeira de rodas, mas não tinha perdido a lucidez. A Maria da Penha levou o caso, denunciou o Estado brasileiro na OEA, ganhou o caso.